Boa tarde galera, nesse vídeo eu vou falar do processo que culminou com a ascensão de José Sarney a presidência da república. O que ocorreu? Lembrando que foi bem na fase em que a União Soviética começa a se abrir tanto economicamente como politicamente, ocorre posteriormente que os Estados Unidos deixam de investir em ditaduras militares. E todo aquele crescimento econômico desigual e artificial do período da ditadura cai por terra, porque a origem do crescimento econômico de Brasil e de demais países sul-americanos que viviam sob o julgo da ditadura militar, de ditaduras militares, era justamente devido a questão dos investimentos em ditadura militar. Os Estados Unidos deixam de investir em ditaduras militares, o que ocorre? Uma das ditaduras começa a cair, inclusive a do Brasil. Ocorre o processo de independência, que no Brasil perdoa-se tanto os torturadores como os torturados, falando de um contexto historiográfico. A anistia geral começa a permitir partidos de esquerda. Nessa atuada nasce o PT, por exemplo, um dos partidos. O PCdoB é legalizado, entre outros partidos. E nesse processo também, eles deveriam entregar o poder para um civil, mas não para qualquer civil. Teria que ser um civil que representasse os interesses do status quo no Brasil. E nesse sentido, galera, que ocorre as diretas já, que o povo lutou para ter eleições diretas. Não conseguiu, mas iríamos ter mais uma eleição via colégio eleitoral. E nessa disputa, dois nomes. Tancredo de Almeida Neves, candidato do MDB. E Paulo Maluf, candidato da Arena. E por pressões populares, Tancredo de Almeida Neves ganha as eleições. Ganha, mas não leva, né? Porque ocorre que ele tem um mau surdo. Infelizmente, morreu antes de tomar posse. E o vice toma posse. Esse vice, que já tinha sido da Arena, depois saiu da Arena, e foi para o MDB, e se tornou, e caiu no colo dele, a presidência da República. E os anos do governo Sarney foram anos de hiperinflação. É culpa só dele? Não. É culpa de uma conjuntura que já vinha desde a ditadura militar. Altos custos com a repressão fez com que o gasto do governo fosse gigantesco. E culminou na era Sarney, né? A hiperinflação, onde quase todos os dias aumentavam-se os produtos, né? Sendo que o Sarney também deu a sua contribuição, né? Mas foi, não foi somente ele o culpado da hiperinflação. É isso. Termina no governo Sarney, né? Essa explicação, para explicar o contexto de reabertura política que ocorre com a anistia de ambos os lados, né? Tanto dos membros da ditadura, como dos membros que sofreram repressão, né? E é isso. Nesse vídeo, eu vou colocar ele amanhã, ao que eu chegar no exame médico. Espero que todos gostem desse vídeo. Dê um joinha, dê um joinha. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais. Verifique se estão inscritos no Ciências Humanas TV. E falou, galera!